Eu tava aqui rezando De joelhos e agradecendo a ele Saúde Minha família, meu esposo Tudo Ai Vocês É um novo ano, pô, na vida da gente, velho Um novo ano Tem que ser bom Tem que pegar isso, é bom Leva pra dentro, é bom Falei me chamar de chato, mas velho Tem que falar de Deus, pô Tem que falar de Deus, ele existe, caceta Ele existe, velho Sinta a precisão dele todos os dias da minha vida Moral da história Primeiro dia do ano Então profetize pra sua vida E deixe que o dono de tudo Transforme a sua história, certo? Diga Deus Sério, diga Liga junto comigo Deus O senhor É o dono da minha história Me leva pra onde o senhor quiser Que eu estou pronto pra ir Liga só isso, repita Música de 2020 escolhida Esse é o novo som do Rosa de Saron Mano, como eu sou fã desse cara Puta merda, Rosa Mandou muito Ouçam essa música Pesquise, o nome dela é esse daqui Mano, que música Que música Eu sempre ouvi Rosa Desde muitos anos Só que essa música Ela tá falando tudo o que eu preciso fazer esse ano Nossa, ela é muito boa Ouçam, ouçam muito É muito louco Porque hoje Eu não tenho vontade nenhuma De fotografar, sabia? Tipo De ser fotógrafo Isso faz tanto tempo Eu acho que eu fui evoluindo tanto Uma coisa foi me levando a outra Saca? Eu fui Sei lá, do design eu conheci a fotografia Da fotografia eu conheci o vídeo Do vídeo eu conheci a frente da câmera Então é muito louco Como as coisas vão ligando Até te levar onde você tá hoje Só não se permita Viver na sombra do talvez